Hey Clarins, no vídeo de hoje eu vou trazer um react super pitido aqui do squad, o rap do Meliodas e do Ban, além do Purgatório, do beat do Anni Rap com o Flash Beats. Ai Clarins, eu tô muito ansiosa, sempre os raps do Ser Meliodas são os meus favoritos. Ser Meliodas? Ser Meliodas? Então já se inscrevam aqui no canal e curte bastante o vídeo, compartilha com todos os seus amigos pra comentar o nosso squad e pelo amor do seu play with me squad. Pani, vocês sabem que eu amo, né? Já sei que vai estar perfeito porque é o rap do Ser Meliodas, então vamos lá. Um, dois, três e... Já! É do Anni Rap com o Flash Beats, então é um feat aí. Eu... Ai, não sei, eu acho que vai ser meio triste porque além do Purgatório vai ter o encontro dos dois. Ai, Jesus! Ai, quando a... Ai, eu falei que ia ser triste. Ai, a história do Purgatório, do Anni Rap. Ai, a Elisa, velho! Ai, a história do Purgatório é muito triste. Ai, a minha esperança em um monte de Madan, só que tudo mudaria quando eu conheci Givar. Ele foi mais que um amigo, ele me deu incendio, o motivo para no fim é continuar a viver. Foi maquena, eu te culpei por aquilo que aconteceu porque você foi o melhor pai que eu poderia ter. enei... E estamos no meio de uma missão, então não comece a me irritar. Capita, eu respondo... Nossa, Purgatório, tá muito lindo! Vem cá, em pra mim. Eu mantei, vocês te afastarem. Ali o reencontro dos dois, lá onde o Luván tava preso. Essa cena foi tudo, Fanny! Ai, que fofinho! Ai, que lindo! Ai, que fofinho! Ai, que fofinho! Ai, que fofinho! Ai, que fofinho! Ai, agora os dez mandamentos. Não foi aquela cena. Ai, que fofinho! 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 Agora tá no Bhagat sper.. Ai, euouni, é muito fofinho, essa cena deles dois! o rei demônio agora enfrentando o rei demônio ai pãe acho que acabou acabou pãe nossa pãe estava muito fofo os momentos super marcantes dos dois eu amei 10 de 10 para esse rap eu me amei muito então é isso pãe não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do meu pãe squad me segue lá no instagram arroba lisboa.tata que eu posto várias fotinhos dos meus cosplays por lá que chá pãe